Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou fazer mais um vídeo de comidas veganas para a semana. Com ingredientes simples e receitas fáceis para adiantar bem o seu dia a dia. Eu já tenho dois vídeos de marmitas veganas aqui no canal, vou deixar nos cards. Mas dessa vez eu quis fazer uma coisa diferente e não quis usar marmitinhas. Eu vou deixar tudo em potes grandes e guardar na geladeira. E nesse vídeo nós vamos ter café da manhã, almoço e jantar. Então vai ser uma semana bem completa, cheia de comidinha fácil e deliciosa. E antes de tudo, se quiser receber mais vídeos e dicas como esse, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Eu vou começar por o café da manhã, que vai ser potinhos de mingau de aveia. Eles ficam prontos na geladeira e é só pegar e comer. Eu já fiz uma receita parecida no vídeo de café da manhã. Começo colocando meia xícara de aveia em flocos em cada potinho. Você pode reaproveitar potes de vidro ou usar qualquer pote que tenha em casa. Adicionei tâmaras picadas. Mais ou menos uma por pote. Eu tenho umas tâmaras velhas na geladeira e aproveitei. Você pode usar passas, ameixa, o que quiser ou omitir. Eu também coloquei um pouco de noz percã picada. Eu tinha essas nozes congeladas. Você pode usar amendoim, nozes, amêndoas, o que tiver também. Pode colocar chia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Temperei alguns dos potinhos com canela. Coloque a seu gosto e outros com cardamomo em pó. Eu gosto um pouco mais docinho e coloquei uma colherinha de açúcar. E completei o potinho com leite vegetal. O mingau vai engrossar na geladeira, mas eu gosto que sobre um pouquinho do leite temperadinho. Igual leite que fica no fundo da geladeira de cereal. E por isso eu completei de leite até a boca do potinho. Pode usar qualquer leite vegetal, caseiro ou industrializado. Agora é só agitar e deixar na geladeira. Eu fiz 6 potinhos. Na hora de comer eu pico uma fruta para acompanhar. E se quiser comer quentinho é só colocar um pouquinho no micro-ondas. É rápido demais fazer esse mingau. Eu fiz potinhos para 6 dias em 10 minutos. Foi literalmente o tempo que eu levei. Agora eu vou começar a fazer os pratos do almoço. Vou começar por o feijão. Eu deixei meio quilo de feijão de molho por um pouco mais de 12 horas. Refoguei meia cebola. Quatro dentes de alho até começar a dourar. Adicionei o feijão e refoguei um pouquinho. Temperei com sal. Adicionei água quente até cobrir o feijão. E tampei para cozinhar. Eu prefiro guardar o feijão já temperado. Economiza um bom tempo no dia a dia. Cozinhe só 5 minutos após pegar a pressão. O molho longo ajuda a cozinhar mais rápido. Vou fazer uma cenoura salteada. Refoguei quatro dentes de alho até começar a dourar. Adicionei duas cenouras grandes picadas em tiras finas e refoguei. Temperei com pimenta do reino e sal. O molho longo do reino e sal. Quando as cenouras cozinharam, eu finalizei com coentro fresco picado. Ficou muito gostoso. Agora eu vou fazer uma salada morna de ervilha. Essa semana fez um friozinho em pleno verão e eu preferi essa salada que uma opção de salada fria. Coloquei 250 gramas de ervilha partida de molho na noite anterior, igual feijão. Escorri a água do molho e coloquei para cozinhar até que as ervilhas ficassem macias. Mas cuidado para não começarem a desmanchar. O ideal é al dente. Escorri a água e reservei. Eu refoguei em uma frigideira meia cebola até começar a dourar. Adicionei 2 pimentões cortados em tiras. Temperei com sal e pimenta. 3 tomates. Salteei até que os ervilhas ficassem macias. Coloquei as ervilhas em uma tigela e juntei os ervilhas. Temperei com sal e pimenta. Reguei com vinagre balsâmico. Eu sempre rego com azeite de oliva também, mas eu esqueci completamente dessa vez. Se você não tiver balsâmico, não tem problema. Qualquer vinagre serve. O de vinho fica muito bom. Pode usar limão no lugar do vinagre também. É só misturar tudo e guardar na geladeira. Para combinar com o friozinho, eu decidi fazer um ensopadinho com molho. Comecei refogando meia cebola até dourar. Adicionei uma colher de sopa de farinha de trigo para engrossar o caldo. Deixei cozinhar uns minutinhos. Adicionei 5 batatas picadas. Meia batata doce. Juntei 2 xícaras e meia de cerveja. Era o que tinha, mas fica muito bom com vinho também. Você pode usar caldo de legumes se não quiser usar álcool. Adicionei meia xícara de molho de tomate. Pimenta. Meia colher de sopa de páprica. Duas colheres de chá de fumaça em pó. Meia colher de sopa de alho em pó. Sal. Uma pitada de manjericão desidratado. E deixei ferver. Na verdade, use os temperos que você tiver. Não precisa ser os mesmos. Quando os vegetais cozinharam, eu adicionei uma abobrinha picada. Fervi até amolecer a abobrinha. O arroz é bem simples e eu acho que a maioria das pessoas já sabem fazer. Eu fiz da mesma forma que eu tinha feito no meu vídeo de marmitas. Eu vou deixar aqui nos cards. Agora eu vou começar a fazer o jantar. Vou fazer um refogado de vegetais e tofu para comer com macarrão. Essa é uma receita que não tem muitas medidas. Eu comecei refogando meia cebola. Adicionei uns 150 a 200 gramas de vagem picada. Um pimentão picado. E deixei cozinhar. Depois juntei 200 gramas de tofu grelhado em cubinhos. Eu ensinei como fazer esse tofu no vídeo que eu vou deixar nos cards. Adicionei um pedaço de repolho picado. E temperei com 1 quarto de xícara de molho shoyu. Só isso. Não precisa de sal. Eu gosto muito de colocar um punhado de amendoim nesse refogado, mas eu não tinha. Deixei cozinhar até começar a murchar, mas não muito porque eu ainda vou esquentar na hora de comer. Eu só esquento e misturo o macarrão cozido ao refogado. E essa foi toda a comida que eu fiz para a semana. Os potinhos de mingau de aveia para o café da manhã. Só preciso picar uma fruta e comer. Para o almoço. O arroz, feijão. Que eu vou deixar um pouco do feijão na geladeira e vou congelar o restante. Porque o feijão estraga rápido na geladeira. A cenoura salteada. A salada de ervilha. E o ensopado com cerveja. Para o jantar eu só preciso cozinhar o macarrãozinho. Muitas vezes eu só hidrato o bifum. E misturar com o refogado de vegetais e tofu. Deixo frutas lavadas na geladeira para os lanchinhos. E vou passar a semana bem alimentada. Espero que tenham gostado do meu menu semanal. E eu pretendo colocar mais vídeos desse tipo aqui em breve. Então se inscreva no canal para receber os novos vídeos. E se fizer alguma dessas receitas. Eu vou adorar que compartilhe comigo nas redes sociais que estão na descrição. Obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima.